Oi pessoal, olha, vou mostrar a vocês aqui uma coisa curiosa aqui, uma clípta, tá aqui ó. E aqui pessoal, pelo que me informaram, fica os restos mortais dos padres, dos arcebispos, do pessoal da igreja, entendeu? Então, é tudo naquela clípta lá, tá bom pessoal? Aqui, eu vou mostrar aqui, parte do altar central, gente. Cada detalhe, cada riqueza de detalhe é impressionante. Vamos dar um zoom lá. Que coisa linda, olha gente. Que imagens, impressionante, da riqueza de detalhes. As colunas, gente. Impressionante, que cada detalhe aqui é único. É um estilo gótico. Olha aí ó, pílula. Outro aqui ó. Gente, impressionante. É um prazer, sabe? É um sentimento de alívio você estar aqui. Sabe aquela paz, aquele sossego. Aqui tem uma imagem, tá? Tem a imagem de Nossa Senhora. E tem aqui também a do Nosso Senhor, de Jesus, deitado, tá gente? Então, não sei se tá dando pra pegar direito aí. Pegou. Tá? Lembrando a vocês que é uma imagem, tá? Simbolizando o Sol. Aqui a Clipta também, ó. Que dá acesso a outra parte da Clipta, tá bom? Que é onde o pessoal fica, entendeu? E restos mortais. Gente, impressionante. Cada detalhe. Cada sincronia, gente. Vale a pena chegar aqui em São Paulo, gente. Vocês querem ir fora? Visitem. Venham conhecer. Que é uma beleza única. E uma paz interior, gente. Tá bom? Então. Aqui dá acesso aqui a lateral. E aqui a gente vai encerrando. Mostrando mais esse detalhe aqui, ó. Que coisa linda, gente. Olha. Catedral da Sé. Impressionante. Cada riqueza de detalhe, gente. Pra vocês que é de fora de São Paulo. Quando chegar aqui em São Paulo. Tiver um tempinho. Venham visitar, gente. Impressionante. Mesmo. Único. Totalmente. Abençoado. Tá bom, gente? Um abraço a todos. Muito obrigado a todos. Agradeço o pessoal aqui da igreja. Que me cedeu. Deixou eu gravar aqui dentro, tá? Muito obrigado aqui o pessoal. Bem receptivo mesmo, tá? Pessoal. Então, é isso aí, gente. Lugar único. Com seus detalhes. Com sua riqueza de vitrais. Impressionante, gente. Cada detalhe é único. Então, um abraço a todos. Muito obrigado. A todo mundo aí que puder dar um ok, tá bom? Muito obrigado a todos.